Bom dia, bom dia. Bom, o que eu vou falar pra vocês agora é inacreditável. Vocês vão achar que eu tô brincando. Eu acabei de receber uma mensagem da minha priva falando pra me descer aqui correndo que o meu avô tava em cima do telhado. Eu não acreditei. É impossível. O velho tá... tá de brincadeira. Não. Me conta. Me conta. Rapidinho, depois a gente põe. Peraí, só me conta o negócio aí. O avô tava em cima do telhado. Vocês estão de brincadeira, né? Não, ele não subiu. Eu falei pra ele, avô, espera o Caio. Aí eu falei, não espera porcaria nenhuma. Aí ele não subiu, ele ficou só na escada. Ele só foi lá em cima pra ver se a calha não tava cheia de sujeira. Cadê ele? Tá deitado. Acho que deu outra coisa. Pra não acontecer, que nem aconteceu que eu via, né? Menino. Que eu perdi, eu fui perdi. Gente, ele tá com tontura. Mas já é só subir na escada e olhar. Vó, ele cai... Nossa. Ai, gente. Vocês estão entendendo? Sorte que a Lívia, a minha avó, tá todo mundo aqui. Porque o velho tá subindo em cima do telhado. Ah, meu Deus. O que que eu faço com essa belezura aqui? Bom, gente, ó. Tô indo lá pra Naraquara. Eu vou comprar o medicamento do vô. O antidepressivo dele eu vou comprar. E se Deus quiser, vai dar uma animada nele. Vai ser 15 dias difíceis. Que é 15 dias que parece que regride. Mas depois começa a fazer efeito positivo. Então a gente vai fazer esse teste com o vô. A gente não... Assim, a gente não pode ficar fazendo tantos testes. De uma vez só. Então tudo que a gente vai fazer é com muita cautela. Avança um pouquinho aqui. Não deu certo? Retorna. Começa de novo de outro jeito. E assim a gente vai. Certo? Vocês acreditam? Se eu vou cair alguma coisa, o que a gente vai fazer? Se ele cair, né? Eu ia chorar. Socorro. Ah, então você tá aplaudindo ele subir no teado? Tô aplaudindo. Ai, 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 hein? Eu subi. A sua mãe foi até lá. Não, não vem que atrapalhar meu terço, não. Me fala aí. Minha mãe foi até lá? Mas quem que pegou ele no teado? Mas não. Nós tava lá no quintal. Olhando. Porque aconteceu uma coisa esquisita aqui. Esse tapete. Esse tapete que tava aqui. Tava encharcadinho de água. Choveu onde? Mas choveu, mas não choveu de encharcar isso aí. Não choveu. Só isso. A área tá tudo seca. Aqui tava tudo seco. O tapete dali tá seco. Choveu. Choveu ventando. Molhou. Secou a área, mas o tapete ficou. Esse que choveu de lá. A mãe falou que choveu de lá. Choveu esse de lá. O tapete ele já me sopa. Esse? E o sistema estranho era esse? Então, gente. Esse também está no molhado. Aí ele fala, eu vou lá em cima, ver se a cara não tá cheia de sujeira. Não, não vai. Deixa, não vai. Deixa que eu morro. Se vai depois, não. Aí que existe, vai. Ah, o que tem que fazer? Eu vou lá fazer isso agora. Eu vou deitar aquela escada. Ai, pelo amor de Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu estou aqui puxando. Nem isso. Eu não posso fazer mais. Dá um beijo aqui, dá. Dá, meu lindo. Dá aqui, então, meu coiso. Agora encoscou de novo. Só pra gente conversar, avô. A mãe não pode interromper minha... Pronto. Aí, ó. Gente. Gente, fora de brincadeira. Eu vou lá ver se meu medicamento de alto custo chegou também, ó. Vamos lá ver se chegou. Não, é um absurdo, né? De loucura. É um absurdo de loucura. Esse velho querer subir nesse teatro. Sabe? Não, mas eu ajeito isso agora. Tá vendo essa escada aqui, ó? Eu sei que tá meio pesada, mas eu vou dar um jeito aqui agora. Eu vou deitar ela. Acabou. Entendeu? Deitando ela, ele não sobe mais ela. Quer ver? Vou colocar pra vocês verem aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver dali. Vai ser feito. Aí, ó. Vamos ver se vocês conseguem 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 A hora que ele for agora, ele não vai já encontrar a escada aqui no jeito para ele subir lá em cima. Ele já vai estar aqui. Ai, gente, olha. Cada um aqui, meu avô me arruma. Imagina se ele me cai desse negócio. Ai, gente, olha. É complicado. Eu tô triste pra caramba vendo ele assim cada vez mais na cama, na cama. Não quer sair da cama cada vez mais. Bom, vou lá. Esse meu medicamento chegou. Tem uma bolsinha térmica. Negócio geladinho assim, porque ele é gelado. Vou lá ver, comprar o medicamento do meu avô. Mais umas coisinhas para fazer. Passar no hospital psiquiátrico. Pegar o laudo da Dona Maria. Ficou pronto já o laudo da Dona Maria. Para a gente dar a entrada para a Dona Maria também. Faz sua oração lá. Eu queria ver se dá algum oração. Ah, curioso, hein? Uma fofoca, a bicha até larga a oração. Olha, não pode, viu? Mas a caixa é a cabeça que você vai vendo. Tchau, fica com Deus. Te amo, tá? O que vai? O que vai? Pararaquara. O que vai lá ver o médico para cuidar do meu médico? Vou ver isso daí também. Tchau, fica com Deus. Fica com Deus. Eu vou lá, eu tenho que mandar fazer lá. Fica com Deus, pessoal. Vamos, vamos muito oração que vai dar certo. Não tenho dúvida disso.